Essa semana parece que a grande imprensa e os grandes meios de comunicação despertaram de um sono profundo. Essa aparente surpresa com as contradições existentes entre a proposta, o diagnóstico, a abordagem que o Paulo Guedes tem para a questão da economia e aquilo que parece ser uma mudança de rota por parte do presidente Bolsonaro e de alguns dos seus ministros mais próximos não tem novidade nenhuma. A gente já vinha alertando para esse ponto há muito tempo, principalmente pelo fracasso que a proposta de austericídio e a implementação da política de austeridade que o Paulo Guedes realizou com toda a autonomia, que foi a ele concedida pelo Bolsonaro em 2019, o primeiro ano do governo, a gente teve um pibinho mais ridículo do que na época do Henrique Meirelles e do Michel Temer. é uma loucura, 1,1%. Na sequência, a coisa complica, obviamente, em 2020 com o pandemônio. A gente está numa recessão muito mais agravada do que as dificuldades que já vinham antes. O Brasil deve chegar na marca de menos 9, talvez menos 10% de retração das atividades, com todo esse quadro dramático do ponto de vista da economia, do aspecto social que a gente não cansa de ver a cada dia. Mas, então, o fato concreto é que Bolsonaro já deu como perdido 2019 e 2020. Inclusive, a gente sabe, ele nem vai se envolver nas eleições agora do final do ano. O partido dele não foi constituído e ele vai ficar assistindo meio que olimpicamente as forças se degladiarem. Por quê? O seu projeto é 2022, quer dizer, ele só pensa na reeleição. E para conseguir ter um mínimo de chances, se ele conseguir chegar até lá, obviamente, se não foi impedido antes, ele vai precisar apresentar uma gestão de obras, como se diz, quer dizer, oferecer para a sociedade, para a população, para o eleitorado, elementos que justifiquem a sua eventual recondução, certo? E é isso que ele está em processo de operação, quer dizer, ele percebeu que é importante ter a seu dispor os elementos de gasto, de despesa pública para realizar o governo. Quer dizer, a gente já dizia lá em 2016, quando ainda o Henrique Meirelles e o Temer apresentaram a famigerada PEC do fim do mundo, essa que virou a emenda constitucional 95, que congela os gastos públicos por duas décadas, 20 longos anos. Isso era uma loucura. E a gente já dizia, esse negócio não sobrevive, não é um problema de ser de direita ou de esquerda, quer dizer, qualquer pessoa que sente naquela cadeira do Palácio do Planalto quer ter ao seu dispor instrumentos, ferramentas para desenvolver políticas públicas. Isso significa gasto público, significa despesa pública, significa ter instrumentos no orçamento para realizar, está certo? Obras na área da educação, da saúde, do saneamento, da infraestrutura, se alguém quiser usar mais projetos de desenvolvimento nacional. E aquela ideia da PEC do fim do mundo rimava com destruição do Estado ou no limite do Estado mínimo. Por isso que eles apresentaram aquela proposta. E o Bolsonaro sabe que não dá mais. Quer dizer, ele tomou gosto, por exemplo, pela ideia do Bolsa Família. Ele vai repaginar o Bolsa Família para chamar de seu, Renda Brasil. Ele percebeu que esse auxílio emergencial que o Paulo Guedes queria de apenas um mês por 200 reais, e que a oposição conseguiu triplicar por 600 e agora pretende estender até o final do ano, ele está também chamando de seu. Porque isso ele dialoga com a população de baixa renda. Isso é importante para ele, do ponto de vista da narrativa. E também está começando a perceber que ele precisa ter um projeto um pouco mais ousado. Aí houve aquela tentativa do plano pró-Brasil, que o Paulo Guedes conseguiu evitar, mas que significa, de alguma forma, quer dizer, a necessidade de romper o teto imposto pela PEC dos gastos. Então, isso já coloca um elemento de contradição essencial. E agora tem essas saídas de secretários, quer dizer, a privatização provavelmente não vai andar, porque é uma medida muito impopular, esse ano pelo menos. A reforma administrativa provavelmente também não vai andar esse ano, também porque é bastante impopular. E aí ao Paulo Guedes vai sobrar a escolha de Sofia, ele vai ter que decidir. Ou ele volta para casa, com o rabo entre as pernas, encolhido por um fracasso, porque a gestão dele, mesmo do ponto de vista do sistema financeiro, está sendo um fracasso. Ou então ele aposta de que vale a pena continuar se travestindo, abrindo mão dessa ortodoxia extremada que ele sempre pregou, e aceitar um pouquinho de gastança, aceitar um pouquinho de pitadas, entre aspas, de um certo desenvolvimentismo bastardo, para quê? Para ficar no cargo. Para ter as benesses de um super-ministro, vai perder muito poder, porque ele está sendo cada vez mais enfraquecido, mas para tentar eventualmente conseguir alguma coisa no seu currículo de um crescimento em 2021 e 2022. O quadro é esse. Quer dizer, a essência da política econômica deve alterar, pelo menos no que se refere a esses dogmas da austeridade fiscal. A dúvida é saber se Paulo Guedes vai aceitar essa transformação e ficar à frente do ministério, ou tem muita gente no meio financeiro que diz que ele é um cara muito vaidoso, muito cabeçadura, de difícil trato, que ele não aceitaria, em nome da sua honra, se travestir dessa forma. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.